Roda lá na areia galera, beleza? É nóis, mais um vídeo pra vocês diretamente do Japão Já deixa o dedo nesse like, se inscreve nesse canal se não for inscrito e vem com nós Não se esqueçam também de me seguir no Instagram, o link vai estar na descrição, beleza? Bom galera, hoje é sabadão aqui no Japão, trabalhei até 3 horas da tarde e agora tenho uma missão para fazer Tenho que ir em uma loja de brinquedo, caçar um presente pra filha de um amigo meu Porque o aniversário dela é amanhã e eu estarei indo na festa, então vou ter que ir atrás do presente Menininha tem 3 anos, vamos ver o que a gente compra pra ela aí E depois eu vou no mercado brasileiro, depois vou jantar, então vai acompanhando aí É um resuminho da nossa tarde de sábado, espero que gostem, segue aí que o vídeo tá top demais Vai! Galera, já estamos a caminho ali da loja de brinquedo, né? Mas antes, queria mandar um abraço especial aí pro meu amigo Val, lá de Mirandópolis Minha terra natal, a filha dele, Ana Luisa, ela assiste meus vídeos junto com ele Então um abraço especial aí pra Ana Luisa e pro Val, lá de Mirandópolis, meu amigo e a filhinha dele Estão sempre prestigiando os vídeos do Rodela aqui no Japão, beleza? Abraço especial pra vocês aí, pessoal todo de Mirandópolis, minha terra natal, né? E é isso galera, mais um dia aqui da nossa rotina Trabalhando pouco, saindo cedo Dá pra fazer os corre Demorou? Mas é isso daí, agora Prestar atenção aqui no trânsito A hora que a gente chega lá, eu mostro pra vocês A loja de brinquedo Ver se eu consigo achar um presente, né? A menina de 3 anos Perguntei pro meu amigo o que ela gosta Né? E ele falou que gosta de boneca Né? Primeiro eu falei que não dá nada Mas não tem como não dá nada, né? Você vai na festa do cara, vai comer de graça Você tem que levar o presente, senão fica ruim, né? Então, depois ele falou que gosta de boneca, né? Então, eu não sei 3 anos, vamos ver o que a gente compra lá pra dar de presente Né? Espero que eu consiga encontrar alguma coisa Demorou? Chegamos aqui no Tóiros, galera Gosta de brinquedo aqui, ó Top Vamos ver Já falei pro moleque Não pede brinquedo, não Né, Lã? Não pede, não Que eu não vou dar, não Dá a ver comprar presente pros outros Comprar o presentinho Aí, ó Esse negocinho do store, store O que é isso aqui? Bolinha Com a mim dentro Ah, é de De pular, né? Tá bom Deixa aí Store, store 3 anos O que a gente vai comprar pra 3 anos de idade, menina? Né, Lã? O que eu escolhi aí? Entra aqui, ó Entra aqui Dinossauros Os robôzão aqui, ó Vários Dinossauros robôs também Você tem um desse aí, né? Nunca brincou O seu tá jogado lá Você nem brinca Bora Vamos caçar o presente Vai ser ruim Aí, galera Será que eu dou um cavalinho desse pra menininha? Não sei Não sei se ela vai gostar desse cavalinho Você já passou da idade, né, Lã? Isso aí, ó Olha a imagem aqui Das menininhas, ó Passou da idade já, assim Isso é figura, hein, mano Bora, bora caçar Isso aqui tá da hora também, né, ó Vem a cadeirinha do nenê A nenenzinha Parece a cabineira do nenenzinho E agora lascou, hein, galera O que eu vou comprar pra menininha? Esse aqui, esse aqui tá da hora Esse aqui não é 3 anos, não, Lã? Vem a cadeia Olha lá, a partir de 3 anos também Ela disse que gosta de boneca Mas boneca é essa daqui Ali é só a casa, né? Ali é a família já, ó Aí, ó Tem um hominho, é menininho, o cachorrinho Já é a família E essa aqui, ó Essa aqui abre até os olhos Dá medo? Dá medo? Dá noite Ahn? Vou parar assim de noite pro cena, ó Agora eu não sei qual que eu vou comprar, hein? Aqui, ó Várias bonecas aqui, ó 5 É... Tá difícil Vou ver aqui, galera Vou escolher Aí as partes de ursinho de pelúcia Moleque, moleque já tá pedindo, ó O que você tá pedindo aí? Quer um ursinho? Você já passou da idade, rapaz De ursinho Vamos ver as nerfs ali Se tem alguma grande Nerf também tá lá encostada Lá não brincando Ó, essa aqui é grande, hein? Caraca, velho Olha o tamanho desse Mas também Quase de 10 mil ien, mano Quase um dia de trabalho Cara, hein? Ó essa de baixo aqui Que louca 5 pontos Isso é da hora, hein, velho Os nerfona bruta aí, ó Ó essa aqui, velho Essa é grande também, hein? Ó Eu quero essa e aqui Você quer? Você quer? Você nem brinca, rapaz A galera que curte Hot Wheels Fira aqui, hein? Olha Você é louco, velho Tem carrinho demais Tá difícil achar o presente Tá difícil Tá difícil achar o presente Com a menininha Aqui as máscaras Aqui, ó O Hulk Bota aí Vamos ver Você vai ficar o Hulkão Vai, meu Nossa Só a cara mesmo Com os bracinhos Caramba Olha aqui Esse bobulenquinho aqui, ó Eita Loucura, velho Ele mexe Tem como Tem como Você pegou a limpeza Ele atira também Ele atira Dá Ele abre a cabeça Do paludu Você é doido Loucura, hein? Galera, não sei o que aconteceu ali não Mas tá cheio de polícia Tá cheio de polícia Não sabemos Foi um acidente Esse é Blitz Deixa eu dar uma olhada aqui Caraca, foi acidente Nossa Passou Passou o carrinho Deu trabalho Mas escolhi o presente, galera Já tá ali no porta-mala E agora é só esperar Pra ir na festinha amanhã, né? Obviamente que eu não vou filmar A festa amanhã Porque Filmar a festa dos outros É... Não tem como Mas, enfim Eu vou lá amanhã Encontrar a galera Conversar E comer, né? Comer e beber Esse daí, velho Entendeu? Agora Estamos indo ali no mercado brasileiro Vou comprar uns Desinfetante Comprar uns caldo Knorr Que tá faltando lá em casa E aquelas duas girafas ali, tá vendo? Do lado esquerdo meu Olha lá Girafone e girafinha Isso aqui é de mentira, né, velho? Olha lá Aí, galera Tamo chegando aqui no MyBrasil, velho Já fiz um vídeo aqui desse mercado Mas quem quer vir aí, ó Telefone de contato Liga, ele se entrega na sua casa também Demorou? Bora lá comprar os negócios Galera Eu vim atrás de desinfetante aqui, velho Pra limpar o banheiro Só que eu não sei qual que é não Entendeu? Eu não sei qual que eu vou levar Vou ver Vou escolher aqui Vim buscar esse aqui também, ó Caldo Knorr, velho De bife Lá em casa acabou Aqui tem vários produtinhos aí, ó Do Brasil Galera, a parada é o seguinte Já espureceu E olha quem chegou aqui, ó Alô, meus queridos É nóis Chegou agitado aí, meu querido Porque é o seguinte Tá pegando Estou com muita fome Ah Né? Porque eu tô trabalhando muito ultimamente É nada É, a galera não sei se tá sabendo Mas eu estou em dois trabalhos ultimamente aí Na correia, você tá ligado? Tô ligado Logo mais, né? Vou me informar vocês O que aconteceu com o Vandinho Que tá nesse desespero Tá sumido do canal Mas hoje Eu vim comendo Um lugar diferenciado Que eu não conheço ainda Já comendo esse lugar aí, Vandinho? Não, não Como é que é esse lugar de canal? Rapaz, esse lugar aqui É comida Que você pede assim No tablet, né? Só que é só macarrão e pizza, né? Certo Entendeu? Você tem que apertar o botão Comida vem É tipo aqui, ó Vou mostrar Aqui fora tá o Como é que fala? O cardápio, né? Os macarrãozinhos Aqui tem o preço também, ó E o nome do restaurante é esse aqui, ó Buono Itália Galera, aqui tem que pedir no tablet, velho Aí, ó Já tá pedindo Tá escolhendo aí Só esperar chegar Aí, galera Acabou de chegar aqui Os macarrãozinhos, ó Ah, moleque Ó, meu querido Já tá mandando branquinho aí, ó Aí sim, meu querido Da hora, hein, velho Galera Hoje já é domingo Nove horas da noite, né? E ontem Depois que nós jantamos Eu não gravei mais nada A gente saiu do restaurante E nós fomos jogar truco Na casa do meu cunhado Pela primeira vez Eu saí no lucro Ganhei dois mil ienes Mas também ficamos jogando aí Até três horas da manhã, né? E aí, acordei Meio dia, eu acho Fui almoçar com os moleques Daí, fui lá na festinha Do meu camarada Dei o presentinho pra menininha Só que eu não filmei A festinha lá Porque muita gente, né? Então é ruim se filmar Na festa dos outros, né? Muita gente eu não conhecia também Mas me diverti bastante Agradeci meu amigo Ideal Festinha top da galáxia E eu tirei uma foto lá Com os camarada Tudo cortador de porco Você quer ver essa foto? Vai no link aí na descrição Lá no meu Instagram Tem essa foto que eu postei lá Com os camarada Vai lá pra você ver a foto E aproveita e me segue No Instagram também Beleza? Mas é isso galera Agora eu vou encerrar aqui Daqui a pouco eu vou dormir Porque amanhã tem mais porco Pra gente cortar aí Começa a rotina de trabalho Mais uma semana Demorou? E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vlogzinho aí Do nosso sábado misturado aí E é isso Se gostou não esqueça Dedo no like Se inscreve se não é inscrito E até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E falou